Pronto galera, finalizamos o clipe, né, finalizado com sucesso, o clipe já está pronto, será postado no domingo depois das 15 horas, tá bom galera? Aguardem mais um pouquinho, sei que vocês estão todos ansiosos, deu uma trabalheira ó, ficamos suaves, mas é isso aí né, valeu a pena, Deus é fiel e é nóis. E até o próximo vídeo, tá bom, valeu, é o cantor do Tidon.